Deputados aprovaram nesta quarta-feira a proposta que muda a tributação de caminhoneiros autônomos inscritos como microempreendedores individuais, o MEI, no Simples Nacional. Como o texto veio do Senado e sofreu alteração na Câmara, a matéria volta para uma nova análise dos senadores. A relatora, deputada Caroline de Tone, do PSL, aumentou o limite de enquadramento para a categoria. Passam a ser considerados microempreendedores individuais os que possuem rendimentos de até R$ 251.600 por ano. Antes, o valor era de R$ 81 mil anuais. Já a alíquota a pagar para a Previdência Social será de 12% sobre o salário mínimo. A mudança afeta os caminhoneiros porque, pela lei atual, o MEI pode pagar valores menores de tributos. A proposta também aumenta o número de integrantes do Comitê Gestor do Simples Nacional, incluindo um representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e um das Confederações Nacionais de Representação do Segmento de Micro e Pequenas Empresas. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Da Rádio Nacional em Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.